Enquanto isso, Kyrie Irving estava... Que sabor! Que sabor foi ganhar desse cidadão! Que sabor! Vai tomar no cu, luminense! Foi bom demais! Muito obrigado, Kyrie Irving, por porra nenhuma! Vamos lá, vamos assistir esse vídeo aqui, o super time mais fracassado da história da NBA. Camisa 30. Será? Acho que é um pouco demais, né não? Vamos ver. O fracasso do Big 3 do Brooklyn Nets é uma das histórias mais intrigantes e polêmicas da NBA moderna. Quando Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving se uniram no Brooklyn, as expectativas foram elevadas ao máximo. Esse trio de super astros prometia transformar os Nets em uma potência imbatível, uma equipe destinada a dominar a liga e conquistar múltiplos títulos. Mas o que aconteceu em seguida foi um espetáculo de drama, lesões, controvérsias e decepções. E sabe qual foi o maior sucesso desse Big 3? Vê você deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal, cara. Vamos tentar bater 10 mil inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Conto com o seu apoio. Antes de se unirem no Brooklyn Nets, Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving estavam em momentos cruciais de suas carreiras em suas antigas franquias. Cada um enfrentando desafios e tomando decisões que os levariam a formar o famoso Big 3. Na temporada 18-19, Kevin Durant estava no auge de sua carreira com o Golden State Warriors. Ele já havia conquistado dois títulos de NBA e dois prêmios de MVP das finais com a equipe. Durant era uma peça fundamental na dinastia do Warriors, combinando seu talento excepcional com a maestria tática do time. No entanto, a temporada 18-19 foi marcada por uma reviravolta dramática. Durant sofreu uma lesão no tendão de Aquiles durante as finais de NBA contra o Toronto Raptors. Essa lesão não só encerrou sua temporada prematuramente, mas também lançou incertezas sobre seu futuro na liga. Apesar de sua lesão, Durant optou por um novo desafio, decidindo não renovar com o Warriors e assinando com o Brooklyn Nets. Buscando uma nova oportunidade para liderar uma equipe ao time. Enquanto isso, Kyrie Irving estava... Que sabor, que sabor foi ganhado esse cidadão. Que sabor. Vai tomar no cu, luminense! Foi bom demais. Muito obrigado, Kyrie Irving. Por porra nenhuma. Sua segunda temporada com o Boston Celtics, após sua controvérsia saída do Cleveland Cavaliers. A temporada 18-19 de Irving com o Celtics foi repleta de altos e baixos. Pô, mas foi maneiro pra caralho no Celtics. Aí, negando. A química do time foi comprometida por conflitos internos e desentendimentos. Durante a off-season, ficou claro que Irving não estava satisfeito em Boston. Ele anunciou que não renovaria seu contrato, buscando um novo começo. Decidiu se juntar a Kevin Durant no Brooklyn Nets. Onde esperava encontrar um ambiente mais favorável para o seu estilo de jogo. E eu gostei que o mano aqui, ele falou certo. A química do time, ele estava atrapalhando. Eu contei essa história aqui recentemente pra galera do YouTube, como é uma audiência rotativa. Ele estava discutindo, querendo jogadas pra ele. Não queria que os moleques tomassem algum protagonismo, vez ou outra, em algumas posses, em momentos de fechar jogo. Teve uma discussão em quadra no Clutch Time. Enfim, tá um maluco. A temporada 19-20 foi um ano de transição para o Brooklyn, marcada pela chegada de Irving e Durant. No entanto, com o Durant fora de ação devido à recuperação da lesão no tendão de Aquiles, a responsabilidade de liderar a equipe recaiu inteiramente sobre Kyrie Irving. Kyrie começou a temporada com performances espetaculares, incluindo uma estreia memorável, onde marcou 50 pontos contra o Minnesota Timberwolves, mostrando ao mundo seu brilhantismo e habilidade em liderar a equipe. O foda é que ele é bom, né mano? Esse que é o problema. É muito bom ver o Kyrie jogar, mano. Maluco! Mas muito bom. Maluco marcou pra caralho, mano. Ao longo dos primeiros jogos, ele continuou a impressionar com sua capacidade de pontuar e criar jogadas, mantendo médios de 27.4 pontos, 5.2 rebotes e 6.4 assistências por jogo. No entanto, a temporada de Irving foi marcada por uma série de lesões que o impediram de jogar consistentemente. Irving enfrentou problemas persistentes no ombro, que eventualmente resultaram em uma cirurgia que encerrou sua temporada após apenas 20 jogos. Sua ausência foi um golpe duro para o Nets, e esperavam que ele fosse a peça central da equipe em uma temporada sem Kevin Durant. As lesões de Kyrie não só afetaram sua capacidade de contribuir em quadra, mas também impediram que ele desenvolvesse uma química sólida com seus novos companheiros. Com Irving fora, por grande parte da temporada, os Nets tiveram que se apoiar em jogadores de apoio e emergentes, como Spencer Dewey, Karius LeVert e Jarrett Allen. Embora esses jogadores tivessem momentos de brilho e conseguissem manter os Nets competitivos, a ausência de um estrela como Irving tornou difícil para a equipe competir... Só Baller, tá? Kyrie LeVert é Baller. A temporada 2021 do Nets foi uma das mais aguardadas e emocionantes da história recente da NBA. Com a formação do Big 3, composto por Kevin Durant, Kyrie Irving e, posteriormente, James Harden. As expectativas eram altíssimas. A temporada começou em dezembro de 2020, com Kevin Durant fazendo seu tão esperado retorno após se recuperar de uma grave lesão no tendão de Aquiles. Kyrie Irving também estava... Cara, de verdade, o Durant ter voltado do jeito que ele voltou depois do Aquiles romp... Cara, é uma doideira essa porra, cara. Saudável e pronto para liderar o Nets. Nos primeiros jogos da temporada, Durant e Irving mostraram por que eram considerados os dois dos melhores jogadores da Liga. Durant voltou à quadra como se nunca tivesse se machucado, exibindo seu jogo fluido e eficiente. Irving, por sua vez, demonstrou sua habilidade ofensiva característica. Com dribles impressionantes e arremessos precisos. Nos primeiros dois meses da temporada, os Nets mostraram um flash de brilhantismo. Passando na carreira. Oh, Blake Griffin! Grazzledazzle! Oh, next level! Next level! The Rack Attack! Mas também enfrentaram desafios. A equipe teve momentos de inconsistência defensiva e problemas de profundidade no elenco. O que tornou difícil competir consistentemente contra as melhores equipes da Liga. Mesmo assim, Durant e Irving continuaram a carregar a equipe, mantendo-os entre os melhores da Conferência Leste. Em janeiro de 2021, o Nets realizaram uma troca monumental ao adquirir James Harden do Houston Rockets. A chegada de Harden marcou a formação oficial do Big Three e as expectativas dispararam. No entanto, essa adição trouxe novos desafios, especialmente no que diz respeito à química da equipe e à distribuição de responsabilidades ofensivas. Seus primeiros jogos após a chegada de Harden, o trio de superestrelas mostrou um potencial ofensivo incrível. Em sua estreia, Harden registrou um triplo-duplo e a química entre ele, Durant e Irving, começou a se desenvolver rapidamente. Harden assumiu muitas das responsabilidades de armador, permitindo que Irving jogasse mais off-ball e Durant focasse em sua eficiência de pontuação. Apesar das questões defensivas que persistiram, a presença de Harden adicionou uma nova dimensão ao ataque dos Nets. Eles se tornaram uma das equipes mais temidas da liga, com um poder de fogo ofensivo que poucas equipes podiam igualar. Ao longo da temporada, os Nets enfrentaram uma série de lesões que afetaram a continuidade e coesão da equipe. O Nets perdeu vários jogos devido a uma distensão do tendão da coxa, enquanto o Irving também perdeu tempo devido a lesões menores e questões pessoais. A Harden, que inicialmente estava saudável, eventualmente sofreu uma lesão no tendão da coxa, que o manteve fora de ação por um período significativo. Essas lesões forçaram os Nets a depender de seus jogadores de apoio, como Joe Harris, Blake Griffin e Jeff Green, para manter a equipe competitiva. Mesmo com esses desafios, os Nets conseguiram se manter entre os melhores da Conferência Leste, graças às performances estelares de Duran e Irving, quando estavam disponíveis. A série do Brooklyn Nets contra o Boston Celtics na primeira rodada... Tem que falar, cara. Tem que falar, cara. Eu acho que ele não vai falar. Tem que falar da questão do Kyrie Irving e a vacina, cara. Tem que falar, cara. Tem que falar, cara. Porque, assim, é um assunto delicado, mas não é questão de opinião, tá ligado? Porque tem... Eu já falei isso na época, eu falei depois e vou falar agora. Ele pode ter até a opinião de não tomar vacina, tá ligado? Pode ter, não tem problema, tá ligado? Mas ele não pode, na minha opinião, a irresponsabilidade de incentivar outras pessoas a não fazerem isso, tá ligado? A ponto de que até induz a pessoa a pensar de que não era um problema, de que podia sair por aí, de que podia não se vacinar e ir trabalhar, de pegar ônibus, pegar van, de estar em um ambiente com outras pessoas. Porque ele ter essa opinião do alto da mansão dele, enquanto ele tá numa redoma da NBA, que até fez aquela bolha pra ninguém entrar ou sair, aí ele pode ter. Aí é fácil. Mas ele é influente. E eu já falei essa parada. Ele é um dos jogadores mais influentes da história recente da NBA, ele sabe disso. E aí você pode até falar, mas era a personalidade do cara, ele fala, tem que falar mesmo. Eu acho que é uma questão de saúde pública, irmão. Então é por isso que ele não pode ser contra uma opinião... Uma opinião não, uma... Como é que é a palavra? Quando é tipo uma solução geral, tá ligado? Pra um problema público. Não é só lei, né? Lei também. Mas eu tô dizendo assim, ele não pode ser contra um decreto, né? Que visava a saúde pública. De pessoas que, assim, que não tinha outra opinião, que não tinha outro caminho, que se não se vacinar pra não morrer. Porque tinha que trabalhar. Porque ele poderia não se vacinar, ele tava sem trabalhar mesmo, ele ficou meio desesperado dentro da casa dele, então... Se ele não se vacinasse, ele não ia ver diferença nenhuma. Mas muita gente que não se vacinou, ou veio a falecer, ou veio a proliferar mais a doença, ou veio a fazer a doença, tipo assim, ter... Eu ia falar update, tipo assim, ficar mais forte, tá ligado? Com outras variantes. Então essa é a minha opinião, tá ligado? Porque, tipo assim... Porque não foi só o fator dele ter se negado a se vacinar. Ele ainda foi muitas vezes ao microfone falar merda de vacinas, tá ligado? Então isso, mano... Ele foi uma pessoa, tipo assim... Intragável na época da pandemia e ponto. E isso aí, isso é triste pra caralho, porque eu sou muito fã dele, tá ligado? O Léo de 2021 foi uma demonstração clara do potencial avassalador do Big 3, composto por KD, Kyrie Irving e James Harden. Desde o primeiro jogo, o Nets mostrando porque eram considerados favoritos ao título. No jogo 1, realizado no Barclays Center, a equipe começou devagar, mas logo encontrou seu rico. Kevin Durant liderou com 32 pontos, 12 rebotes e 8 assistências, mostrando sua capacidade de dominar em múltiplas facetas do jogo. James Harden contribuiu com 21 pontos e 9 assistências, enquanto Kyrie Irving marcou 29 pontos. A combinação desses três jogadores foi demais para os Celtics lidarem, e os Nets venceram por 104 a 93. No jogo 2, os Nets realmente abriram fogo contra os Celtics. Com uma ofensiva implacável, Brooklyn anotou 130 pontos, vencendo por 130 a 108. Essa tu vai mostrar, né, seu canalha? 4 a 0 lá no ano anterior, você não vai mostrar, né? Vagabundo! Então, é 111, 87. Harden vem bem de volta. Durant novamente liderou com 26 pontos, mas foi o desempenho coletivo que chamou a atenção. A Harden teve 20 pontos e 7 assistências, e Irving acrescentou 15 pontos. O jogo mostrou a profundidade do ataque do Nets, com o Joe Harris também contribuindo significativamente, marcando 25 pontos com 7 sextos de 3. A série mudou para a Boston, para o jogo 3. Mas o resultado não foi muito diferente. Os Celtics lutaram com o Jason Tate, terminou uma noite espetacular, marcando 50 pontos. O Langford, o Grant Williams. No entanto, essa vitória apenas adiou o inevitável. No jogo 4, os Nets recuperaram rapidamente e dominaram os Celtics, vencendo por 141 a 126. O Cornier! Olha esse time que está em quadro. Cara, olha esse time do Celtics que está... Cara, olha esse time do Celtics que está em quadro, cara. Langford, Grant Williams, Jason Taylor... Esqueci até o nome desse doidão aqui. Como é que era o nome dele, Lucão? Ojelei. Caralho! Só os craques! Olha isso, cara. Tristan Thompson. Tristan Thompson. O 11 é craque. O 11 é craque. De volta ao Brooklyn para o jogo 5, o Nets finalizou a série com a vitória com o Vicente de 123 a 109. Duran marcou 24 pontos, Arden contribuiu com 34 pontos e 10 assistências e Irving adicionou 20 pontos. Eles não jogaram muito tempo juntos, né? A série com o Celtics destacou não apenas o talento individual de Duran, Irving e Arden, mas também a sua capacidade de jogar juntos e complementar os estilos de jogo um do outro. Os Nets mostraram um poder de fogo ofensivo que poucas equipes... Cara, a quantidade de vezes que o Langford apareceu nesses vídeos, cara. Que loucura. A série do Nets contra o Milwaukee Bucks nesse semifinal da Conferência Leste foi uma das mais intensas e memoráveis da temporada. Enfrentando um time liderado por Yannis Antetokounm e os Nets, apesar de seu poder de fogo, encontraram desafios inesperados que transformaram essa série em uma batalha épica de 7 jogos. A série começou no Barclays Center, onde os Nets imediatamente mostraram sua força. No jogo 1, mesmo que a gente ensarra logo no início devido a uma lesão no tendão da coxa, Kevin Durant e Kyrie Irving lideraram a equipe em uma vitória dominante por 115 a 107. Durant marcou 29 pontos e pegou 10 rebotes, enquanto o Irving adicionou 25 pontos. O apoio dos jogadores de papel como o Blake Griffin, que teve um duplo-duplo, também foi crucial. No jogo 2, os Nets elevaram ainda mais seu nível de... O J. Baylor e Tucker. Oh! Oh! Cash money! E aí, ele foi sujo? Cara, não dá pra marcar o Durant, não. Não dá pra marcar o Durant. Olha essa porra, mano! Olha isso, cara! E o Hicks! Que isso? O Harden voltou à quadra, mas claramente limitado pela lesão. Durant jogou todos os 48 minutos e registrou um triplo-duplo fenomenal com 49 pontos, 17 rebotes e 10 assistências, levando o Nets a uma vitória crucial por 114 a 108. Sua exibição incluiu arremessos decisivos e uma capacidade inigualável de carregar a equipe nos momentos mais críticos. No jogo... Cara, eu vou falar uma parada polêmica aqui. Porque eu tenho certeza que eu tô sozinho. Pô, eu não acho essa camisa do Brooklyn bonita, mano. E eu lembro que no tireless que eu fiz das camisas, eu não coloquei ela muito acima, tá ligado? Pô, eu não acho, mano. Oficial. Não sei que eu tô maluco. Tem problema. Oficial não acho bonito. Oficial não é muito sacanagem. Esse jogo foi cinema. Olha essa bola, mano. Olha pro J. Tucker, mano. Olha pro J. Tucker, mano. Tipo assim... Não tem o que fazer, porra. Não tem o que fazer, porra. Não tem o que fazer, mano. Olha essa marcação, mano. Olha isso, cara. Cara, não tem o que fazer, cara. Só Jesus. 3 pontos que poderia ter garantido a vitória. Na prorrogação, ambos os times estavam visivelmente exaustos. Mas o Bucks conseguiu uma vitória apertada por 115 a 111. E antes liderou com 40 pontos e 13 rebotes. Cara, e se eu te falar que no efeito Mandela, eu não lembrava que esse jogo tinha ido pro over time, mano. Que tipo assim, que ele só não virou o jogo e o time perdeu, tá ligado? Tipo, naquela bola. E Middleton fez jogadas cruciais. A eliminação foi um golpe duro para o Nets, que apesar das heróicas performances de Duran, foram incapazes de superar as lesões devastadoras de Harden e Irving. Essa série lendária não só destacou o talento extraordinário de Duran, mas também a resiliência do Bucks, que continuou sua jornada para eventualmente vencer o título da NBA. A temporada 2021 do Nets foi um misto de potencial inexplorado e decepções. Embora o trio Duran, Irving e Harden tenham mostrado flash de brilhantismo, lesões e falta de tempo juntos impediram que eles alcançassem seu verdadeiro potencial. A temporada 2021-2022 do Nets foi marcada por expectativas altíssimas e desafios significativos, envolvendo uma série de eventos que moldaram o destino da equipe. Com Kevin Duran, Kyrie Irving e James Harden começando a temporada saudável e em busca de um título, o cenário parecia promissor. No entanto, a temporada se desenrolou de uma maneira complexa e tumultuada. Desde o início da temporada, o Nets enfrentou uma grande polêmica envolvendo Kyrie Irving e sua decisão de não se vacinar contra a Covid-19. As normas da cidade de Nova York da NBA exigiam a vacinação para que os jogadores pudessem participar de jogos em casa e alguns fora de casa. Irving, que se recusou a se vacinar, estava impossibilitado de jogar em casa e apenas participou dos jogos fora de casa. Isso criou um cenário complicado, onde o Big 3 não estava completo e a equipe enfrentou dificuldades para encontrar consistência. Enquanto Kyrie Irving estava ausente da maioria dos jogos em casa, James Harden e Kevin Duran continuaram a carregar a equipe. Harden teve uma temporada sólida, embora não tivesse o mesmo nível de impacto de temporadas anteriores, e Duran manteve seu status como um dos melhores jogadores da Liga. A falta de Irving impactou na dinâmica da equipe, forçando Harden e Duran a assumirem mais responsabilidades ofensivas e defensivas. A temporada também foi marcada por lesões e desafios de forma. Harden lidou com problemas físicos, que afetaram seu desempenho e comprometeram a eficiência da equipe. Duran, apesar de suas atuações impressionantes, também enfrentou dificuldades físicas e perdeu alguns jogos importantes. A falta de um elenco totalmente saudável e a ausência constante de Irving em casa tiveram um impacto negativo na consistência da equipe. Durante a temporada, a equipe fez algumas mudanças e adições para tentar ajustar a dinâmica e melhorar o desempenho. A chegada de novos jogadores e as movimentações no mercado de transferência visavam dar mais profundidade ao elenco e compensar a falta de Irving. No entanto, essas mudanças nem sempre traduziram em sucesso imediato. Em fevereiro de 2022, a insatisfação de Harden chegou ao ponto em que ele formalizou seu desejo de deixar o Nets. O pedido de troca foi feito em meio a uma série de conversas sobre o futuro da equipe e as dificuldades que a franquia enfrentava. Harden expressou publicamente seu desejo de uma mudança de cenário e a situação se tornou uma das maiores histórias da NBA naquele período. No final de janeiro de 2022, a situação culminou em uma troca significativa. Harden foi enviado para o Philadelphia 76ers em troca de Ben Simmons, Seth Curry, Andrew Drummond e duas escolhas de draft de primeira rodada. A troca foi um movimento estratégico do Nets para tentar resolver os problemas de química e obter jogadores que podiam contribuir imediatamente. Cara, eu vou falar isso rapidinho, cara. Que tristeza o Ben Simmons, mano. Cara, o Ben Simmons é uma história de tristeza, mano. Verdade. A vida de Harden teve um impacto profundo na dinâmica do Nets. Embora Harden tenha sido uma estrela fundamental na equipe, sua saída trouxe uma nova abordagem para o Nets. Ben Simmons, que foi adquirido na troca, trazia habilidades defensivas e de distribuição. Embora sua integração na equipe tivesse suas próprias complexidades e desafios. Para o Seven Sixers, Harden representava uma adição significativa que poderia ajudá-los a competir pelos títulos. Para o Nets, a troca foi um movimento estratégico para lidar com as questões de química e saúde da equipe para ajustar o elenco para o futuro. Quando os playoffs começaram, o Nets enfrentou uma primeira rodada complicada contra o Boston Celtics, uma equipe que havia mostrado grande consistência e força durante a temporada. A série foi difícil para os Nets, que enfrentaram uma combinação de problemas defensivos e a ausência de Kyrie Irving totalmente disponível. Os Celtics lideraram por Taiton e com a defesa sólida conseguiram eliminar o Nets em quatro jogos, uma varrida, uma eliminação que foi considerada uma grande decepção para uma equipe com tantas expectativas. A temporada 21-22 do Nets terminou de forma anticlimática, com a eliminação precoce dos playoffs e uma série de desafios ao longo do ano. A falta de consistência, lesões e a controvérsia em torno de Kyrie Irving foram fatores cruciais que impactaram o desempenho da equipe. A temporada serviu como ponto de reflexão para o Nets e precisariam reconsiderar sua abordagem e estratégias para alcançar seus objetivos futuros. O Big 3 não conseguiu realizar seu potencial máximo e a temporada foi um lembrete de como as expectativas podem ser frustradas por uma combinação de fatores imprevistos e desafios ao longo do caminho. A temporada 22-23 do Nets foi marcada por uma série de acontecimentos dramáticos e mudanças significativas, que refletiram a turbulência que a equipe enfrentou nos últimos anos. A temporada começou com o Nets tentando ajustar sua nova configuração de elenco. Pensamos adquirido na troca de Harden era a adição mais significativa e havia grandes expectativas quanto ao impacto que ele poderia trazer na equipe. Kyrie Irving, agora completamente disponível após uma temporada marcada por ausência, se juntou a Kevin Durant para formar a espinha dorsal da equipe. No entanto, o início da temporada foi tumultuado. O Nets enfrentou desafios com a química do elenco, com o Simmons lutando para se ajustar ao sistema da equipe após um longo período fora devido a questões de saúde mental e física e as performances inconsistentes e a dificuldade em encontrar uma coesão efetiva foram temas frequentes durante os primeiros meses da temporada. A temporada também foi marcada por polêmicas fora da quadra. O técnico Steve Nash enfrentou críticas devido ao desempenho da equipe e as suas escolhas táticas. A pressão sobre Nash aumentou com o desempenho inconsistente da equipe e a situação se agravou com o comportamento imprevisível de Kyrie Irving e a crescente insatisfação de Kevin Durant. Kyrie esteve envolvido em controvérsias novamente, com problemas de disciplina e comportamento fora das quadras que chamaram a atenção da mídia. A situação chegou ao ponto de afetar a química da equipe e gerar incerteza sobre o futuro de Irving com os Nets. Kyrie, cuja chegada aos Nets foi um dos maiores movimentos da NBA em oficina de 2019, não conseguiu cumprir as expectativas estabelecidas. Apesar do seu talento inegável, as constantes controvérsias e problemas fora das quadras afetaram significativamente sua permanência em busca. Em 2022, a relação entre Irving e os Nets se deteriorou, principalmente devido às questões relacionadas à sua vacinação e comportamento fora das quadras, que levaram a uma série de ausências e conflitos com a administração da equipe. Em fevereiro de 2023, Kyrie solicitou uma troca e a equipe atendeu seu pedido. Ele foi negociado com o Dallas Mavericks em troca de Spencer de Winnie, Donio Finney-Smith e futuras escolhas de draft. A troca foi um sinal claro de que os Nets estavam dispostos a reavaliar sua abordagem e ajustar sua equipe para o futuro. Kevin Durant, que se juntou aos Nets em 2019, como uma das maiores estrelas disponíveis no mercado de free agency, também enfrentou desafios durante seu tempo em Brooklyn. Embora suas performances individuais tinham sido notáveis, o time não conseguiu atingir o sucesso esperado, e as lesões e a falta de coesão impactaram o desempenho da equipe. A saída de Durant se concretizou. Pô, a gente zoa o Durant e tudo, mas entre grandes ápias aqui, o meu mano sofreu o que o diabo amassou no Brooklyn, mano. O papo reto, mano. Aí, caralho. Não, você pode até achar que ele mereceu. Ah, filho da puta! Filho da puta, não! Ah, mereceu porque ele fez no Golden State, mas, mano... Caralho, irmão, ele só queria jogar em Nova York, mano. Ele escolheu dois birutas para jogar com ele, tá ligado? Aí, o paizão ficou, tipo assim, quatro anos jogado no lixo da vida dele. Quatro anos jogado absolutamente no lixo, mano. O Carme é a praia? O Carme é a bitch? ...2023. Durant foi negociado com o Phoenix Suns em um acordo que trouxe de volta para o Nets. Jogadores como Michael Bridges, Ken Johnson e futuras escolhas de draft. A negociação de Durant marcou a conclusão do Big 3 e a mudança de direção do Brooklyn Nets. O término do Big 3 do Nets formado por Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden foi um dos maiores desapontamentos da história... Igual o Coutinho escolhendo o Souza e o Alex Teixeira? O quê? A graça, a graça, a graça do veneno. A galera gosta de ver isso. Ele é esperto, ele é esperto. ...com a promessa de ser uma potência dominante... Tá vendo aí, a sua gracinha, cara? ...incluíram lesões, polêmicas fora das quadras e problemas de química interna. A falta de sucesso nos playoffs e a incapacidade de manter um desempenho consistente foram marcantes. Apesar dos momentos brilhantes e das performances individuais excepcionais, o trio não conseguiu alcançar o sucesso coletivo que muitos esperavam. A saída de Irving e Durant marcou o fim de uma era que foi definida por grandes expectativas, mas também por desilução e dificuldades persistentes. A saída de Irving e Kevin Durant encerrou oficialmente o ciclo do Big 3 do Brooklyn Nets. A franquia entrou em um período de reestruturação com a missão de reconstruir e reavaliar sua abordagem para o futuro. Embora o trio tenha mostrado seu potencial, a história do Big 3 é um lembreto das complexidades e dos desafios que vêm com a formação de super times na NBA. A temporada 22-23 foi um marco na jornada do Nets, sinalizando uma nova fase e uma nova esperança para a franquia em sua busca por sucesso e estabilidade. Baita vídeo. Baita, baita vídeo. Baita! Tchau.